Galera do YouTube, mais um carro aqui à venda Agora uma Renault Duster Oroch Camionetinha, cabine dupla, né? Uma caçamba boa Carro 2016, acho que é a modelo Expression 1.6 Flex, mecânica, tá? Mas muito conservado, tudo original de fábrica, não tem nenhum retoque Quatro pneus novos, Continental Tross AT Esse pneu aí é muito bom, é um dos mais caros que tem Pela durabilidade, Continental, né? Todo mundo conhece a marca Aí, ó, protetor da frente aqui, né? Um antigo mata-cachorro Carro muito novo, muito novo mesmo Por ser 2016, quem olha pensa que é o carro do ano Bancos traseiros Aqui ela é completa, né? Vida elétrica nas quatro portas Trava elétrica, aqui o som original Ar-condicionado, câmbio mecânico Os airbags Painelzinho aqui, ó Carro muito bonito É uma camionetinha dupla, né? Cabine dupla, quatro portas Mais barato do que saveiro E o estado de... Que ela tá de conservação É brincadeira, é muito bonito mesmo Eu vou até parar a filmagem aqui E vou colocá-la no sol Pra vocês verem realmente a cor que é Que ela é no sol agora Pra ver a cor verdadeira, né? Ela é um cinza, um pouquinho lilás Grafite Uma cor bem bonita, perolizada Na sombra não dá pra ver realmente a cor, né? Agora no sol não dá pra ver Isso aí Reformulando Duster Oroca 1.6 Expression Mecânica Novíssima, novíssima A cor, ó Não sei se dá pra pegar Perolizada Muito bonita Galera, interessados Me chama no direct aí Ou no WhatsApp Tem na descrição Tem o link pro Instagram Gostou? Deixa o like Compartilha aí pra galera E se inscreve no canal Pra dar uma força Que toda hora Que entra um carro bom Eu tô colocando aí Pra ver se tem algum interessado De repente se tem um amigo Alguma cor Alguém que queira o carro Manda pra mim aí Valeu galera Um abração Bom final de semana pra vocês aí Com esse friozinho E esse céuzão azul aí